Fala aí, eu liguei a escravação aqui, ó. Médio aqui, mano. Vou falar a médio, viando. Ah, não. Vai, 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 vai. Você vai no dado pra ele, porra. Man, então você tomou uma passada numa revésia ali, porra. Bora, 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 bora. Faz, cara, estreita aberta já. Cadê o Drago? Já tem sala, já, já tem sala. Tem que criar, tem que criar. Um monte de travada aqui na skin que vai travar. Boa, boa, boa. Bora lá, bora lá. Fala, mano. Fala. E aí, pai. DRAGON! Aí, aí. E ela. O Drago. Hu! E aí, Drago? A P4 é o 3, você não entende? O Drago chegou no test. O Drago chegou no test, você não mandou o Ru, pô. Vai pegar na boa, hein? Não, 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 não. Ah, GT, me chama na boa. 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 Ah, GT, me pede pelo mesmo time. Eu vou banir os três. Ah, GT, me chama na boa. Ah, GT, me chama na boa. Não adianta de nada, ful. Aproveitar lá. Ah, papo reto. Papo de cria. Quem não vê agora, não vê depois. Valeu. Direitos autorais, cagando milhões. E tu não tá pagando porra não é mesmo pra mim? Quando começar a pagar, eu vou deixar a live gravada. Vem, 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 eu vou chamar pra boa aí. Ah, boa, boa. Tá no lobby? Não, não, calma, calma, convida, convida, convida. Dá pra ver depois sim, cara. Não dá não, eu tiro, eu tô usando música, tô ouvindo com música. Eu também, eu escuto, mas eu consigo ver. Convida, convida, rápido, vai. Na boa, na boa. Ah, não, não, perdi, vai. Chama, chama. Chama, chama, chama. Chama, 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 chama. Chama, chama, chama. Chama, pará, vai tirar de boa. Chama, chama, cagando. Chama, 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 chama. Chama, 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 chama. Chama, chama. Chama, chama. Chama, chama, chama. Chama, chama. Chama, chama. Ah, não, era o Dragon aqui, era o Dragon aqui. Lá também tá X5 Demais, filho. Que isso, tu é limp, PLV, dragão? Tá maluco. Vai pra ladrão. Dragão é aqui hein, dragão é aqui hein. Não, não, vai pra ladrão. Se Dragon vem pra cá lê mas não quer que eu não sei pra ela não né ai ai ai! ai 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 eu vou ai ai eu vou vai 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 jetezinho passa pra lá ai já tem que fazer negócio que ela ta cheia como se ta forcar dinheiro ta por reto ah meu negócio vale o leito vinte quanto meu negócio ai 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 o dia na semana mano tá por reto ai ai 10 reais cada 10 reais cada sexta-feira sexta-feira 10 reais cada O usuário foi movido, o usuário foi movido, o usuário foi movido. O usuário foi, um perfil, o usuário foi movido, o usuário foi movido, o usuário foi movido. O usuário foi movido em uma vez, a pessoa nãoReal kas o usuário foi movido, a pessoa não E quem é um naosa , seu carro é vo Fifa. Oena viajava o Uzzi daährt- essência no canal nele at stressing. não é isso rapaziada, salve Paulo, salve Ruazão, tamo junto, abri aqui pô, menos se vai se titular na LAN, não sei rapaziada, provavelmente sim, LDR salve, ECMX salve, Ruaz salve, Alisson salve, 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 tamo junto rapaziada, rapaziada, já sabe como é que funciona esse pai aqui, ai, vocês tão falando pra caralho, lá tem x5 pra caralho também, tá, Mendes, tu é limpo, LV, Etio, tá, não, é, mano, cê não tá entendendo, cê não tá sabendo essa vida desse arco, cara, o Mendes é x5 também, cara, cara, o Mendes é x5 também, cara, é porque ele mata em campo um pouco, mas ele é x5 também, cara, ele mata muito, é porque querendo, não, ele também mata em campo, tá ligado, só que ele não mata nem um terço do que ele mata em x5, cara, me mandam a print, me mandam a print aí, me mandam a print aí, desde a época da BD, do Mendes matando, tipo, assim, um 20 campeonatos, no máximo foi na ITZ, filho, tirou na ITZ, não teve mais, filho, e aí no x5 todo dia ele faz 20, cara, não, não, mas todo x5 ele faz 20, cara, um mês todo x5 faz 20, cara, um mês todo x5 faz 20, cê pretz, escolher nou do meu time, straight fala toma, straight fala, toma, maluco, cala fui... fax há 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 é x5, é x5 mano, passou o plan pra eles ver, ah ah, tava vendo a entrar i ver萬 e aí vindo assim, i verthil, da têm, derthil, dáthil, �il, também, dois invertidas, realmente, terão voto a tímy? Olha isso aqui Valeu Puxou? Puxou Lá que é meio Fulou, fulou, fulou Ah, varanda, varanda Ah, time Vamos lá, parceiro Tripla, tripla Foi com 2x2, com 2x3 Tava cegão Ai, rapaz Ah, bem com o batata Não, 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 não Pô, que banho Que foi esse que o ar que o cara fez, mano? Ei lá Caralho, tem muito cego, ele tava de cara pro fulho, mano Tô com freio, eu vi nada com ele É porque você não vira o funcionamento do GTzinho aqui, filho Olha lá como ele vai Olha lá Olha lá, rapido Olha lá Olha lá 3x3 3x3 Dá ele em meio, dá ele em meio Dá ele em meio Que? Um HP meio Entrou, entrou, entrou pra direita 3x4 3x4 Tô indo faça varanda, então Os dois fundos Tá, dois fundos, dois fundos, dois fundos lá Pode pegar Tá, tá cego, tá cego, tá cego Tá cego, tá cego Panga Liguei uma rampa Não, não ficou cego Ah, os cara não vai pro palmeia, não Dois fundos, não abre, mano Os cara, pêla, volta lá pro carneiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O cara voltou lá pro carneiro Como é que é? Rafiq, sai... Boa, cara... Tem fundo aqui, vim, 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 vim O outro tá subindo solto, o outro tá subindo O outro tá subindo solto, o outro fundo aqui Avançou a mais er, não foi mais er Ah, travou o PC, ah, travou, mano Passou rapaz, eu fui solto Que ele vem, cheirão dele vem Boa e não passa igual merda Dois dedos bom, bifão Ah, dá pra passar Entrou bem, eu também Ah, travou o PC ali no fundo, mano Baixou a peça toda Não, viúva é só pra aquecer, dele a outra É só pra aquecer Não tem como é pra ter que escolher, filho Vai jogar âncara, sub, ou... Ô viúva Como sempre Tô tempo pra salvar o B aí, cara Vem de fundar, fundar, fundar Fundar, fundar, fundar Fundar, fundar, subiu, fundar, subiu Paguei fundo, paguei outro Tem meio, tem meio, tem meio Matou o TRN? Varanda é outro, mano Ah, jogou merda, mano Pô, deu capa peito Ele levou o como Ai, fomeu, juu Olha a bala que o Messi me deu também Se fosse outro moleque era x5, filho É x5 essa porra, cara Ele é x5 também, cara O que te falando? Chega o campeonato e mata ninguém, mano Moral mesmo Fala que entra na frente, porra Caralho, capa peito na esmoa aqui, tá vendo? Ai, tem B Ai, fico Caralho Caralho Começou esse grinsado Ai, começou a x5 caiada Peguei rampa Alson, dentro pra jogar o campeonato de VT Armazém entrou, armazém entrou B, acusenta Esmocou porta Fui de faca Fui de faca, porta Base, base um, base um Base um Foi B, 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 foi B Eu sei E também sai da fase Vamos matar esse cara, relaxa O Daelinho subiu na caixa da B aqui Terreno pra sua casa Pra onde? Olha esse preião, mano Algum monte de vida aqui Fá um ponte aí, ponte Entrou Não, não é essa up aí que eu quero não, JK Não é essa up aí não Ela só funciona lá, filho Não, essa enxada tá com um Vem fundo, vem fundo E aí, Gopu Vai começar a passar as calles de x5, mano Relaxa, filho, relaxa Vai ter que esquecer Só contra Passar o ful, ó Passar o ful, ó Passar o David x5 Banguei, banguei, Gopu Banguei, agora, agora Agora, agora Opa Tem vários fundos aí, hein, filho Mais dois, mais dois Abriu, abriu, abriu Abriu, abriu Abriu dois Entrou meio pra ele Ah, o Mendes fechou, cara O Mendes é... O Mendes ia ganhar no fundão, mano Gai no pé, mano Ah, o Mendes é ganhar no pé, mano Ah, o Mendes tá ganhando esse presecau Ele já vai fazer um anti-tax Ah, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Aqui não é útil pra ajudar com o canal. Passar vários. Pode parar, mano. Não ouviu, mano. Não dá pra falar, não. Ficou me point, mano. É tudo por tua. Olha a varanda! Ah, qual é, mano? Tô indo pra essa varanda. O time não, o time! Ei, varanda, deve ser 4, eu acho. Não, é não. Arrampa, meado. Ah, ele não dá pra jogar, não. Peguei. Arrampa, arrampa, meado. Vai, doga. Vai, doga. Não perde pra ele não, tu não perde pra ele não. Oh, oh, oh. Perde pra ele não, porque tem x5 também. Olha aí, x5 em quinta, 12 para 3. 12 para 3 já ele, filho. X5 em qualhada. Primeiro é do tia. Primeiro é do tia. Avanço bem aí, coach. Imagina a segunda, filho. Dei capa no PMV, mano. Matou um, deu capa no outro. Matou um, deu capa no outro. Mais meio, velho, em Varanda. Matou meio. Matou um PMV que eu vi aí. Viu todo mundo, é um x5, filho. Maluco. Cara, vocês são tudo... Moral, vocês são tudo x5, viado. Bah, pô, é tudo x5. Boca da varanda aí. Boca da varanda aí. Boca da varanda aí. Tu tá de sacanagem, pô? Vai falar que eu não... Moleque, juro pra tudo. Eu não sou varanda. Eu não sou varanda, eu não sou varanda. Vai, pô, reto. Tu vê o campeonato meu aí jogando de AWP aí e vê o x5. Mesma coisa, mesmo de pixel, filho. Você não. Você é muito x5, tudo solto. Varanda voltou, filho. Varanda voltou, filho. Já foi, matei. 14 para 3 já, filho. Mult x5. É muito x5? É muito x5, filho. Uma vez ou outra acontece com o bobaizinho. É, pô, tá maluco. Tem B, tem B. Vai ser B essa porra. Vou virar varanda. Dani, nunca foi o foco. Mais 2, mais 3, mais 3, mais 3. Mais 3, mais 3, mais 3. Mais 3, mais 3. Mais 2, mais 2, mais 2. Ah não! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Ah, não encaixou o spray. Abriu, abriu. Ruxa, Ruxa, volta. Tá aqui. Mas dragão pode ir, ele. Falsa dele em casa. Brabo. Que ira. É, até que foi maneirinho agora o ruxicinho dele. Ele não foi não, Drago? Vai. Deu pra tirar um caldo. Ô, mano. Tá, mano. Não dá nem graça. Eu nem me matando. Tô nem jogando, mano. Agora eu passando lá. Ah, vem, 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 vem. Já foi, já foi, já foi. Já foi. Ei, oh, ei, oh. Aqui, aqui, aqui. Dois, dois, dois. Dois, velho. Ah, meu merda. É bem, filho. Puxou, Ruxa, Varanda. Animão! Dois, Varanda. Olha aqui, x5. Não dá mais não, mano. Começou já. Tu tá 16 para 4, que é metadeia essa, moleque. Ruxa, x5 esses caras, parça. Ai, PLB, PLB. Ruxa também. Tira o pé aí, porra, Clutch. Tomar no cu, Clutch. Abriu o casapé. Porra, GT. Ô, Clutch. Vai se fuder. Olha o Clutch, porra. Aí, o terreno é muito x5 também. Aí, Mendol tá meado. Tirei capa do Mendol. Mais um Varanda. Mais um Varanda, velho. Varanda também. Tá meado. Ai, teu fundo de HP1. Pode vir o dele, né? Peguei porta aberta. Terreno é muito x5 também, f***. Tá amarrado. Só tem x5 nesse time aqui, na moral mesmo. Tirando eu aqui, todo mundo é x5. Não, 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 não. O terreno é x5 não. Para, para. É, né? Terreno é x5 não. Para de fofoca. Não, não. Para de fofoca, f***. É, você varanda, f***u. O Bravo apareceu no MT, 97. Como é que ele veio, tu viu? Cê viram como é que ele veio? Por que que ele... Desgraçado, cara? É um leão, f***u. Vai, PLB. Posso estar falando aqui, ó. Viana, não sai da base. Sai da base, caralho, muleque. Ô, bochechudo. Ai, mesmo. Gela dela. Gela dela. Gela dela. Tava... Lá, seu bairro. Parece um manequim na base. Parece um manequim na base. Parece um manequim gordo. Parece um manequim gordo. Cê... Ah, eu vou salvar. Colou o capa. Vai, manequim gordo. 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 Caralho, vai derrubar o fudu aí, muleque. P***. P***. P***, mano. Você sempre muda fudu em cima do clã que se movei. Olha lá como ele anda. Se arrastejando. Não p***. Gordo. Caralho. A essa cara viaja, ué. Aí, aqui não! Aqui que um! Aí, aí! Eu vi, eu vi, eu vi. É uma coitinha aqui. É uma coitinha aqui. Olha lá. Caralho. P***. Eu juro pra tu. O cara tá atrás da parede aqui na tela agora. Agora aí. Agora foi xysicaiada. Não, não. Agora foi xysicaiadinha. E aí Caca, pão que água Foi muito estrega, mano MFB pra direita, MFB, MFB, MFB Voltando aí Olha aí Que nem aí, velho Subiu, subiu, pô, já, velho Olha, dois, 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 dois Invertida, dois, dois, dois Invertida, dois, dois, dois Vai sair meio aí Caralho, filho, aumenta Foi um mês que deu capa, tá? Foi ele que levaram ali pra lá 99, quer ver? Foi não, pra ele ver filho, pra ele ver filho Maluco, é mira também Não vai ver não, fica na base mesmo Fica na base mesmo Moral Que vida filho Vai capa, capa no cara do meio aqui ó Foi Ah, o cara é uma mira da rua Tem um varão avançado assim Ah, cara Nossa, esse aluguel tá bem Não, tá bem, tá aqui no B, tá no B Tá aqui, tá aqui no varão, vai avançado Ah, me peguei, oh Espalha em cima, espalha em cima um Caralho, o cara me deu capa, velho É, 79 é dele que eu ranquei Caralho, não acertei, espalha em cima, espalha em cima, espalha em cima Olha lá, olha lá Ai Oh Gente, tá em cima demais Tem que ver ali no ar, filho Oh 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 Paguei em casa, mano Caralho, 2H e meio roubada, né? Pô, hoje era um dia bom de eu ter abrido stream, tomar dano É, vai abrir, vai começar a punar Vai, duelo Vira a parada aí Algo que eu já vi, ele prefere-se Ah lá, abriu, abriu Em cima tem, em cima, em cima tem? Não, 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 não Tem muito sentido, tem um cara aqui ó Tem um cara aqui ó Vai ver que enlouqueceu o Juco Fui sabe demais, ela é o jogo Vai dar um compito na B, vai tomar Ele vai rancar, né? Vai ter que tomar essa tua varanda aí mano Tô a base dele Essa que eu não acho Vai embaixo da varanda Vai entender a minha O B é foda Ah, o X5 os cara não abrem mira mano Tem dois A, tem dois A Peguei janela Aonde isso aí? Embaixo da varanda Esse aí tá onde? Tô B filho da Ih cara, esse conta comigo não viado Ah, três caixas, três caixas Cara, esse conta comigo não viado Ah, varanda, varanda, 32, 32 Varanda, janela A, janela A Caralho, manequim gordo mano, só fica parado 32 Ele vai dar três caixas pra ele não Rampa Ai, ai Perdeu, perdeu mano Perde logo, vai, 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 vai É o Felipe, para aí Não adianta Felipe É o Felipe, mano É o Felipe, mano Pontece, 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 cara Pontece, pontece, cara Correi varanda aqui, logo aqui Pera aí, gol aí mano Pontece, pontece, pontece Ah, PNV Ele tá cagando na hora certinha Pé e HIV Ó lá, bang dele Ah, a sua varanda Porra Clutch, filho da p... Meio mei, mei, pontece Pontece, pontece Pontece, pontece Pontece, pontece Ah, pontece Ah, a C toda a minha Ah, a C toda a minha Pontece, pontece Ah, o cara Fica dentro da praça Pontece chora pro moleque não, chora pro moleque não olha que é boda ai, só ai, o jetezinho ta disfarçando ele da uma bala aqui, uma bala ali ta vendo? olha lá, olha lá olha lá, olha lá porta B, porta B porta B, porta B, porta B já foi dois já, ai ai, ele também 8 também tem x5 nessa merda calhada x5 aqui ta muito fácil a B, dentro B ai porta tá B ah cara, gosta do cacete o cara veio de dentro do bombe porra, o cara deve tentar na dupla eu acho bom, sei lá pra esquerda ai, agora é o demo de x5 ai, agora é o demo de x5 ai, mano nossa me deu uma volta já que é o demo de x5 live ta o suco porra, não to te obrigando a ficar assistindo essa porra tomando curra, pa porra, não quer assistir metpap para ai, cara fala não quer assistir, vai num um vídeo no youtube porra, abre ai, bota um vai num site adulto sei lá, meu irmão papo do cara e ai, cara e ai, cara e ai, cara e ai, cara só fica na base com o manequim gordo parolho, buchecha de saco tu ta querendo ser engraçado pra carolho hoje em e ai, cara Kiko parreia de aluguel é um chameu, 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 chameu liguei bem olha, vem essa aula ai, pra não trollar olha, dá dois 3 caixas, 3 caixas, 3 caixas 3 caixas, abre quem falou isso? quem falou isso? quem falou isso? para o jesus, a live ta no suco a live ta no suco a live ta no suco, né? que moleque engraçado a live ta no suco vira porra, meu irmão não quiser, não assiste, porra não ta no suco quem já começou ah, você ta bravo, tá? normal, o bolão gosta de perder 5 ele fica mais puto de perder 5 do que perder camp na moral mesmo ta igual o clutch vai tomar no cu também, meu se não fode o caixas não joga o camp cala a boca ai ele já ta lá na sala ele já ta lá na sala ele tem que ser que safadinho querendo entrar em MF olha o bombão entrando aqui olha é mais um bomb, mais um bomb TRN, boa, mais um biscaxo olha lá passou dois bombos não, 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 não desceu um bomb pro triple dois costas dois costas dois costas dois costas dois costas dois costas ta ai da janela ainda essa cortezinha é o bicho né não gostava dessa porra não não gostava dela não que é o bicho não gostava olha o buff tá só o action subiu tem mais um aqui tem mais um aqui dois ao acho mais um macra tem dois vodou 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 sacrificed você não acredita a sala não rushou fora do b agora eu não sei pelo menos a transferência Caralho! Tu viu a bola passando do lado da orelha dele? Olha lá, quadrado! Ah, ele vai dar uma ainda, quer ver? Ó, 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 receba! Opa! Opa! Toma! Já arrancou o quê? O cara tirou 25. Ah, 51. Ah, 51. 51. Tá desesperado, Clutch? Pegou pro TRN, par. Salve Jonathan Miguel! Tamo junto, mano. O Raffiel está bravo, mano. O Raffiel está acontecendo. Manguei uma tripa pra doidos. Toma! O Raffiel chora. Me veja saindo. Ah, o Raffiel está ataco desse palco. O outro ataco foi pro ar, eu acho. Deu pra ver, não. Vai me dar uma, não vai dar uma pra mim, não. Ah, o GTzinho desceu aplicando. GTzinho foi, filho! GTzinho desceu aplicando. Tem base aqui? Tá base com o Goku. O Goku não fala, não, filho. É bo... Drago, é poucas. Drago, é poucas. Bobais. Trocação aqui, trocação. Poucas ideias, papo reto. Aqui, ó. Goku, GTzinho. Só um. Ih, vai vir a... É aí. Um é só, pô, eu acho. Ah, 80HS. Mas não dá, não. Vai em prazo, pega aí. O que é isso? Pegou no ferro, mano. Pega aí, boa. Teu tempo. O bom morreu. Ah, cara, ficou no 80 agora. Deposta. Taco subindo. Ahhhh! Mano, desce o freio. Bom, 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 bom. Quase pega o menos de porta, tá? 2, 2, 2, 2. Ah, vai querer fazer bagulho. Caralho! Olha! 2x5 também. É, rota. Vai, clutch. Vai, 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 vai. Uau, uau. O baguado meio. O baguado meio. O baguado meio. Tá morrendo de faca. Tem 2 salas, né? Todo mundo cega aí, ó. Eu já peguei, eu já peguei. Mais 1 salas, mais 2 salas. Ah, ei, rala, 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 rala. 2 salas e meio, 2 salas e meio. 2 salas e meio. 2 salas, 2 salas, 2 salas. 2 salas pra esquerda. Tô mirando, tô mirando. Bora. Olha o macho. Tu viu? Tu viu? Ele não passa não, tipo assim, tá ligado? Ah, para, mano. Para, para, mano. Para, não é macho essa porra. Cara da cara pra trocar com o quadrado, mano. Nem sei se vai morrer ou não, porra. Muito macho, muito macho. Tu viu, Drago, como é que ele é macho? Ele não passa fundo menor. Ele para pra trocar quadrado, sabendo que pode ter Alper. É moral, mano. É inteligente, gado. Ele fez um atitado. Ele falou, a Viera vai mirar passagem, vou pegar ele. Mirar em sala. Ih, já foi capa, já. Calma aí, eu baguei primeiro para os caras saírem. Dois, um. A esquerda e na direita, filho. Ai, garante, 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 morri. Ah, um MF aí, hein, cara. Taco, mano, é foda. Um, dois, bombe B, dois, bombe B, um sala, dois, bombe B, um sala. Segunda, 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 segunda. 57 do Mendy. Ah, no Mendy, do meu Rum Modelo. É, 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 é. Ficou beeeeeem bomzeeem 57 do Mendy Dois, miados, dois, dois Ficou beem bonzeem Eu taca logo Co, né, sé,輕, desembrego Ficou retailers also cara é vários é vários é para a barra crotiro já ligado que ele não passa tá ligado como é que ele eu vi eu fiz posicionamento ali mirei adubinho ainda mas não dá não filho muita muita inteligência ele mirei adubinho ali em cima ali para pegar passando não dá não é o ar faz a tatácula já fodeu o bebê que eu não quero não tá aqui ó o balinho tá aqui o balinho As caras não ganham não, mano. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Boa, mano. Ou tão fácil. Ah, tapa aí, é. Sala, 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 sala. Taca o que, cara? Tá maluco o tapa? Passou o tapa aí, cara. Ah, ele me viu, mano. Fodeu. Ah, por isso que ele não tinha me visto, mano. Pode cheirar aí, dei mole. Ha! Ah, na moral, tem um gol, mano. Olha, falei que ele passou. Tu buco, tá? Não vou marcar mais A não. É A. Agora é A. Toma a barinha aí, ó. O cara fica atacando o baile, atacando a E, mano. Dois sala, dois sala, dois sala. Ah, tô com o D. Fida, mano. Tem A, tinha A, mano. Vai vir quase a minha, cara. Vira a MF aqui. Mostra só pra ele ver. A B. Fez o que? Fez o que, o GTzinho? Arruxou agora, arrruxou um só agora. Pra ele ver. Cara, o Mendonça, ele vai fazer nerdismo, cara. Só um bugou, mano. Cara, mira aqui, né, velho. Mas ele tá. Dois gritos, aos dois gritos. Dois gritos, dois gritos, dois gritos. Mano, tem mais pacientes pra jogar assim. Moral, vamos reagir aí. Vai se não ajudar esse grito aí. Puxa, eu vou dar vida. Vamos matar de mim. Vai, 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 vai. Vamos dar vida, vamos dar vida. Dois praça, pera do que é a vossa peça. Vou pegar a MF, velho. Pô, tá de up tu, cara. Ah, eu falo aí, mano. 91, dois fundo B. 91, dois fundo B. A gente tá a máquina creiando ainda, cara. Faz daqui o dedão, cara. Mais um fundo B. Dois fundo B, dois fundo B. O meu embaixo. Abre embaixo já, dois. Olha. Comriquei, fi. Lá não, fi. Não dá, mano. Ali é um cidade, não dá. Dá a linha agora, fi. É porque você não vira e dá a linha agora, fi. Eu moro a minha. Chaca, hein. Maluco. Como é isso aqui? Calma. Ah, mano. O time jogando, cara. Mano, o cara é do time aqui. Esse animal do Goku deixou mais um pouquinho, mano. Moral, mano. Como é que deixa o cara descer costa-tape, mano? Pelo amor de Deus, cara. Ah, se estralar, moleque, mano. Moral, como é que deixa o cara descer costa-tape, filha? Tá bom. Tem que ir embora, mano. Tem que ir embora, mano. Tem que ir embora. Tem que ir embora, mano. Tem que ir embora. Ah, eu tomei duas flashs, fodeu. Ah, mano, de onde vem essa outra flash aí? Vem duas, mano. 55, o Drago, posso? Oitenta e cinco, o segundo andar, mano. Olha o cara aqui, Strayfano. Ah, para, bagulho. De x-5, os dois da cara, mano. Oitenta e cinco de um aí, Draco. Ah, tá os dois em miado, então. Vou ver aí, parece. Toma. Ah, na moral, os cinquenta e dois do... Mano, os caras é muito scream, mano. Eles fazem assim, ó, um, dois, três, joguei a HE, se ele ficar te vira, eu mato, se for ver, mano. O Xaro, o Xaro, o Xaro, o Xaro, o Xaro, o Xaro, o Xaro. Vem aí, vem aí, vem aí. Toma os seus coelhos, estou descendo a tudo, não vou falar. Vem aí, vem aí. Tem quatro, o Xaro, vou lá para quê? Vem aí, vem aí, vem aí. Mais um, mais um, mais um, Almeida, espere aí. Cinquenta e sete do TRN. Vamos ganhar esse round, cara. Aí. Costa, Costa, Costa. Vou trocar com ele. Costa, Costa, não, dentro do Rumbiado, dentro do Rumbiado, dentro do Rumbiado. O cara tá falando que a família tá ao suco, velho. Não, tá ao suco, sim. É meio que tá ao suco, não, os caras que tá boas, filho. Cara, os caras de trinção, retardados, velho. Por que eu gosto de fazer essa porra, velho? Porra. Eles são retardados, eles ficam exaltando. Cara, eles ficam exaltando esses caras que são todos X5, essas porra de PEG, FPO. Eles exaltam essa porra desses caras tudo, tá ligado? E os caras que matem o campeão é ruim. É pra porra, tu, fiado. Não dá pra entender, não, mano. Por isso que eu não faço essas porra, filho. Eu cago mesmo. Turrido. Eles acham que minha mina tá ruim, né? Dos caras que tá boas, não. Tem vezes que eu nem clico, filho. É, Mendes dando uma, Dueli dando uma. A porra do campeonato lá, tô lá. 15 de frag, 20 toda hora. Porra, não fode, mano. Poxa, sem caiada. Ah, não, não acredito. Contra é safe balinha, mano. É só no time, filho. Ah, ele não abre. GTzinho também. Voltei, voltei. Tá matando o boneco, coração. Dava, ó, tu fala. Ah, não, filho. Namorou mesmo. Aí, eu quero que alguém pegue um campeonato que eu fiquei 4x10, filho. Uh, campeonato, filho. Pega um print aí, me manda aí. Um campeonato. Desde que eu subi pra elite, filho. Manda aí pra minha aviana aqui, tu 4x10 aqui, ó. Não tem, não tem, não tem, mano. Não fico 4x10 não, filho. Trato. Oi. Tá um tudo. Porra, tá maluco, filho. Dá não, filho. É muita mira esses caras tem, filho. Muita mira. Ah, o pessoal já começou, mano. Mano, eu sempre chuto o balde. Não, posturo o caralho. Eu sempre chuto o balde, mano. Você tem que entender isso? Eu não sou esse bagulho de ficar quietinho, não. Essas porra, não. Tá entendendo? Por isso que eu não sirvo pra ser... Eu não sirvo pra ser streamer, não, cara. Eu não sirvo, não, cara. Eu não sirvo pra ser streamer, não, cara. Eu não sirvo pra ser streamer, não, cara. Eu não sirvo, não, mano. Eu não sirvo, não, mano. Não, mas se tu for extremista, tu tem que bancar santinho, pagar bonzinho, tá ligado? Aí eu não sirvo não, mano. Eu dou pra porra mesmo, tá ligado? Pô, eu dou rage também. P***-se. Tem que dar rage mesmo, porra da congê. Vou doar aqui. Vai ter que conectar, tem que conectar, Dragon. Vê se p***, o DB aqui, ó. Aí, vai do conect aqui, ó. Ah, manchado, do L embaixo do conecto. Puxou, passou do bombe já embaixo. Dois embaixo, dois embaixo. Ai, passou do lado, mano. Deu, 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 deu só. Correi, ganho, uma pra cada. Olha lá. Costa minha, que bom, mano. Calma aí, calma aí. Costa minha, Watt, pega aí, pega aí. Vai, vai, Gustavo. Deu no bombe, deu no bombe. Ah, não. Você corta lá, você corta lá, você corta lá, o outro. Aí, voltei. Não, 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 Gustavo. Dá bombe, dá bombe esse cara aí, mano. Eu não sei, vou sair daqui porque a C4 tá aqui, tá bom? Quando é quebra? Cruza a mira aí, mano. Só a mira subida, não tem como ele vir tudo. É só a mira aqui. Olha o clã que eu achei. Ah, clã que você tá x5 também, velho. É, mano, disse que você tá x5 também. Insiste nessa up também. Poxa, quando o campeonato eu insiste na up, mata pra caralho, velho. Bora mesmo. Onde o campeonato tem que tu viu um up me matando aí? Mente pode. É, ninguém A também. Aí, meio aqui, meio aqui. Ninguém A. Meio, meio, meio. Ok, onde já tá? 2 minutos e 9. 2 minutos e 9. Precisa sair normal, ó. Eu nem tenho que posicionar. 2 minutos e 9. Fica até mais que tá ponte. Nem quando o capitão dele fala assim, ó. Ruxa meio rápido. Ele tá em 2 minutos e mais que tá meia ponte. Tá meia, tô meia, tô meia. Buraco ponte, buraco ponte. Olha aí. Voltou, 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 voltou aí. Olha. Remezinho, Remezinho e DG. Porra. Aí. Falei pra mandar uma lista de up com o Scamma aqui, que eu morri na lã. Os caras botaram Remezinho, Remezinho e DG. Aí, Drago. Os caras tão brincando, né, cara? Eu posso ter perdido, mas eu morri de up pra eu morrer não, filho. Muito pelo contrário, mas tem muito Remezinho e Remezinho, filho. Remezinho e Remezinho. Tá Remezinho e Remezinho. Avançou pro B, vai pra mim no B. Armazém, armazém. Dois armazém, dois armazém. Dois armazém. Dois armazém. Foi casa B, dois casa B. Oito meio. Oito meio. Oito meio. Oito meio. Oito meio. Vai comer respalda, cara. Dois B. Aaaaah, por isso que ele foi no Konec B, mano. Ótimo. Ah, Konec é a... Me, 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 me. Konec B, Konec B, Konec B, Konec B. Ah, trolei, trolei. Pensei que ele finiu no Konec B. Tá. Ótimo. Paguei na esboot. Esse moleque é muito ruim, mano. O que ele fica fazendo? Saiu correndo lá pra... Pra ganhar C4 aí no campo, toma 1 e... Faz nada. Pô. Pô, voguei pro Avar, mano. Eu toco, eu toco. Pra nem vaiar, mano. Os caras só vai e bebe. Eee, bebe. Eee. Eeeh, mano. Verna também deve passar nem a calma. Pensei. Na ok, você te ver a tua me chama. Peguei 2? Fleche a mão. Fleche a mão hoch. Flechei a mão hoch. Flechei. Fica o ponte dele, mano. Utrue. Voltou já. Sai. Tem B aqui. Eso é FISTÓ. FESTÂ,76. Evolution, broken. Voltou casa, 1... Miracabaja. 54 casas. 84 dele Caralho, eu dropei a AWP Caralho, eu dropei a AWP Caralho, eu dropei a AWP É muito dano 76 desse skirmão Eu dropei a AWP e nem vi Ficou com menos 96 Eu vi agora, agora que eu vi Eu tinha arrancado 94 84 Por isso que eu fui rodando com um malucão Tava me A também 11 de HP O B É A ou B É A, tem 2 A 2 A Pode ser fake Subiram? 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 Passou 0 4 Olha o PNV Caralho Melhor do mundo Manjada 2 bomb 2 bomb Pente ponte Pente ponte Buraco Deixa eu ver Deixa eu ver Só tomou uma mano É Olha o PNV Que É Para de caúcha Fotei filho, a lenda ai do caúcha sozinho Pode caúchinho, não precisa dizer quem Não mano, pô vai escapar o 2x do caralho Não gosta de um 2x do caralho Cala a boca pô Fode Moleque é teu coach otaro, respeita ele Pote que é Clutch Respeita teu coach Ponte, ponte Voltou fundo B Chutou Clutch, respeita teu coach Ai ó, um fundo A e um point O que é essa porra? Vai ter um meio costa, vai ter um meio Como é que é essa porra? É essa porra Fazeu bem Ó um pouco macho Vem, vem, vem 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 Vem, vem Agora vai ser mesmo Vai um ai, viado Ninguém A Basta direto Basta o Konek A, fodeu filho, morri Calma ai moleque Tem Konek Passei já Banjado, banjado 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 Ha, subiu barco Em cima do bomb Tem em cima do bomb ainda Em cima do bomb A gente vai esconder pro choque O 92 não, cara Passou o bomb Passou, passou 2 bomb Ah, mano, caralho Eu sabia que ele tinha passado Dei mole Ai, meia down Um HP Se for desesperado, vai tomar um HS Vai tentar parar de cold Tirar dois HP Não vai Ah, Tchering passou do lado da tua força, tá? Orelinha coçou, filho Raschipou o Teco Vou pro ar, eu vou pro ar Eu vou buscar Aqui é a bomba, aqui é a bomba O do ar cego, tomou a HS Ele vem, ele vem, ele vem Ah, ele não perdeu o ponte Ah, tirei a mira na hora Conecta, conecta Mas não é possível, mano É que esse cara mexe pro nosso, cara Esse cara veio de onde, cara? Esse cara, mano? Ponte dele, ponte Tá puxando B Vê como ele viu, não viu, também Vai avançar do B Do A não foi, não, né? Tava puxando B Deve tá B aqui, o P Tem um cara do competitivo que joga mais 5 Mano, fica aí entre Rafaão Entre Rafaão e Ortiz E Gtzinho Deixa eu ver Rafaão e Ortiz e Gtzinho Goku também Goku Esses 4 ta ai mano Esses 4 ta ai são uma lenda viva Draco também é 5 mas nem tanto Igual esses cara ai não E Dornelas, filho Bopoeta Os 5, filho Tá maluco, filho Dornelas Gtzinho Gkmal Ortiz Rafaão E Dornelas Só lenda Ai no segundo escalão ali Vem Mendoza Mendoza Dragon Clutch Mendoza, Dragon PLV Duel in PLV Duel in Clutch 5 também Conecta que vem Conecta que vem Conecta que vem 5 Não acho Eu acho que é nerd Tá ligado Clutch é doente Ele ta na lista de top 1 do nerd Ele do animal, filho Dois nerdão Mano avanceia Ele da muito a 25 Olha lá Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Eu até tirei a mira pra mostrar pra vocês O cara ta logo e bem aqui ó Olha lá tem outro Que isso cara Tem dois V avançados Não, não, brother Você quer que avançada com o feno Você viu o cruzado envolvente não? Ai tava isso ai Ahhhh Não, mano Você quer que avançada com o feno? Você não viu não? Eu vi com o cara cruzado Não, mas tu tá falando que vinha maracana Caramba, olha aqui Dragon Eu vim lá do fundo do ar Troquei tiro com o cara do ar E o Clutch tava aqui Olha pra cá Ele tava aqui ó Juro pra tu Ele tava aqui ó Ele não é verde não É, mas ele tem o freio, mano Maluco, filho Vai ter classe Não, freio não é nerd Isso aí é nerdíssimo Goku, hein Goku, olha lá Aí, vou pegar Aqui ele vai Bantei já ó Falei Como é o Team Cebdo? Falei Mas ai tu junto vai bater? Falei 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 Foda, cara! Mentira, não! GD, Gonzaga, na Praia dos Estudos Nerds. GD, Gonzaga, Clutch, Danimal, tudo nerds. Outro Conec B. Avança, avança, avança. Casa abriu, Casa abriu, Casa abriu. Boa. O TR é muito doente, cara. Vai te lascar. Casa B, Casa B. Aí tem meio que passa a tua aí, o Soltão. Escutou, não? Foi B, foi B, foi B. Não, mas tô brincando, tá maluco? Não, zoando eu não tô, tá ligado? Tô zoando, rindo, mano. Brincando, mas não tô zoando o que eu tô falando, não, filho. Os caras é nerd. Eu falei que ele foi pro B, mano, por causa... O parceiro, a parada é IA. Não, eu quero enviar. O cara quer IA pra ele ver no A. Olha o papo do cara. Ele quer ir no A pra ele ver no A, Drago. Um brincalhão. Da o PA, o PA, o PA. Vai, 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 agora dá cara. Vai agora, Pancha A. Pancha A. Pega ganhando, Pancha A. Ponte, ponte. Deu back A. Meli deu back A pela ponte. Muito cego. Não, mano. Vai, estão do co... Caralho. Ah, um show com, um, e dois, um, dois, um, dois, três, 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 dois. Mano. Passar aqui pra algo? Entra bem. Entra bem, entra bem. Entra bem, o Cossu. Poneque B. um jogador que é leão no treino chega no campo no mato boneco mendonça ele até mata o boneco no treino pra maluco achou que ele se encontrou no treino rapaziada juro pra vocês 15 20 falei fudeu ganho mundial mendonça destruindo cfstama ai 15 20 eu falei a bima cara eu tenho que ele vem me humilhando olha aqui tem filmeio ai ele tomar papo reto O papel não tava com a diga da renda. O round tá de paz, hein? Vem mais um pra mim, o round tá ligado. Vários olhares, quero que nós de mim. Caso a minha velha, ele tá casado com o round. Ó, se ele não tá aqui atrás de mim. Vai aí, burrão! Me travou, cara. O cara já vem e me ressalva. O cara me travou. Ele vai do lado do Pog! Ele vai do lado do Pog! Ah mano, não vou jogar demais não! O cara aqui! Mais um aí! Já fui já! Tudo bem, tudo bem! Ok, ok! O cara parou! Vem P! Moramos! Vai pular no Conec B, eu vou pular no Conec C. Ele vem bugando, me passa do lado do fundo do meio de lado, filho! Abriu casa, tá casa, bagulho abriu, bagulho abriu! Olha isso! Ah, vou jogar mais não! Ajuda time! Vou jogar mais não, vou jogar mais não! Já vai mental! Ah, piscina aí, tava cego! Subiu, 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 subiu! Pô mano, se tu falar que tava na esquerda... Se tu falar que tava na esquerda, tava pra ganhar, mano! Ima aí maluco... Peguei! Não peguei! Dá pra afundar, dá pra afundar aí! Pega, pega! Abriu embaixo, mano! Manjado! Tô muito cego Cego, tá mais pra caralho Manjado esse doente Manjado Tô com outro Não deu a cara no freio Tá no céu do manjado ainda O freio tá respaldando o dano de freio lá 83 dele Tomei capa, cara Tá manjado ainda, mano Caralho LV acertei muito tiro Tá bom, bombe, bombe 83 do metro Pra esquerda, vai, vai Pra esquerda 2A Tô cego, tô cego Peguei manjado Bombe, bombe, tem bombe Você não bombe Você não bombe Bombe zero Boa GG Tem que soltar de bangar e cair manjado Jogar de AK não, jogar de AK não tem graça Tem que jogar de AK não Tem que jogar de AK mesmo Vai puxar, vai puxar que ela começa a dar os cliques Esquil começou a encaixar, tava 9 pra 8 Fui para 15 pra... E não, 15 pra 3 não tá bom não Hehehehe Vamos jogar de AK, tem que treinar Alpen, rapaziada, tem que treinar o que tá ruim Tem que treinar o que tá ruim Não, 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 aquela lá Aquela lá, aquela lá Aqui, 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 aqui Deixa tudo de doce Olha o jogador do competitivo que nunca cega a Skal, mente Fala pro reto Mendoza, faz isso Mendoza, ela vai fazer outra coisa Maluco A porra louca Os caras já conhecem, os caras destrinjavam Vai puxar o famoso, ele sabe Bora lá no meio deles, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Calma, calma dragão Bagar pra nós, bagar pra nós, dragão Bora Pode aí, pode aí Vai porra Ah, moleque freão Porra A moral, mané Ah, 2, ah, o Goku, na moral que é muito freio, mano Porra, mano É muito freio, mano Acho que não deixaram do meio, mano Mas tá de 2 aí, GT Dois aí, dois aí, dois aí Do meio aí, ponte agora Ah, entregaram o round ainda Namorou o Goku, trolou, mano Não, namorou o Goku Não, trolou, trolou o Goku Vai lá de novo, vai lá de novo, vai lá de novo Vai lá de novo, vai lá de novo, vai lá de novo, vai lá de novo Faz a perfeita pra nós Vamos lá, vamos lá Os caras não estão meio não Eles já sabem Essa porra da lama Não tinha nada agora Eu tenho fama Dinheiro Bora Pegou outro lá, bagar nós Deixa eu ver Ai, sabia Burrão Ah, não tem o que fazer não, filho Burrão me bangou, burrão Corredor Ah, então eu já achei a vez Uau Foda-se tudo quem mande a 30 Acorda, quatro cachas aí Já tem teu do TRN Faz um aí, mais um aí, mais um aí Só quatro, só quatro Foda-se tudo quem mande a 30 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 Ah, vai ter, cara Não, foi o Beirão, acho, mano Vai aí, ó Quatro cachas aí Ava Amarinho 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 ст Vargas 32 Ai tô com medo do DRAGO Ai, tá com medo do DRAGO aqui, tá bom Bora, DRAGão Ah, os caras sabem que nós tá de 12, os caras sabem que nós tá de 12 Os caras sabem que nós tá de 12 Sai da stream, bolão Ajuda, ô, reão Posta o corredor Tudo bem, velho Eu peguei dois mil Não, não Falei que nós ia corredor lá de 12, filho Três caras parados ali, filho, lá atrás É só eles que fazem isso Pra quem achou que era o pica Foda-se tudo, quem manda é o Pabllo, pra ponte Ah, vai parar Arraga, é sicko Como é que tá o bodybuilder? Peraí, tá dando porrada aí Mais um ponte, ponte, ponte Pelo menos não veio na vida, né, filho O tempero no risco é mais fechado E aí, que você não tá ativou, pegou o bronquite, qual que foi a brisa? Porra, mano Caralho, naquele dia que eu falei com o Vianna, você lembra que o Vianna tava morrendo aí? O Vianna tava morrendo na NTS, aí eu falei Porra, mano, que porra foi essa? Ah, passou a mal Dois merda, dois merda, dois merda Só para o DL, aí, coidou Coidou, aí, ó Mais um, foi só dois atos, dois atos Ah, 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 ah O GT se inchal, mano O que foi, cara? Eu fico porra desse bagulho, mano Amei Amei Porra, cara Passou Ah, tá de doce, cara O show, o show solta um e aí peguei tem cara aí eu vou fazer a chica encalhada aqui vou jogar sério jogar sério é para ganhar para passar depois na real eu vou dê a ver macho ele vem na flash mesmo e eu tenho muralha mais ó Ah, na moral aqui, mano. Cara, pior que... Sabe o que é engraçado, cara? Engraçado é que a gente... Aê, todo dia a gente fica puto. Todo dia a gente se estressa. Todo dia dá nervoso. Mas todo dia a gente tá jogando essa porra. É, passou dois anos. Todo dia a gente se irrita, cara. Caralho, e o pior é que vocês ainda treinam, tá ligado? Pra poder desestressar. Eu não tô treinando, viado. Eu só tenho ficado estressado ultimamente. Mais um mesmo. Atenta, atenta, atenta. Carraxinha, atenta. Olha lá, quem sobrou. Eu acho que ele vai passar e vai dar uma no clutch. Clutch, um, dois, três, receba. Vai falar no chat ainda. Olha lá, olha lá. Ai, ai. Vai trocar de coqui com ele não, né? Ele tá lá ainda, tá chamando, filho. Chamou o clutch. Ele vai chamando, passou o bombom. Aí vai abrir dando uma no clutch. Vai abrir, vai dar uma mesmo pra mim. Mas tem que esquecer que o clutch é x5 também, filho. Calma. Abarra o corredor, corredor. Moleque, esse pixelzinho dele é covardão. Esse pixelzinho dele que ele tá fazendo ali. Estamos usando luz daquele lugar. É, eu vim parar aqui. Olha, eu não entendo. Eu só sei que tá chato e muito gata pra mim. Eu vim de lá. Eu vim de longe, de longe, de cá. Eu vim pra te ensinar que quando o beat dropa, a gente nunca mais pode parar. Sei, quando a gente cai na cama, o bagulho está quente na fichueira. Que porra é essa aí, Júnia? Caralho, abro. Porra, eu fui embora, eu fui embora. Ah, 50. Ah, ele tá de 12 também, cara. Porra, Júnia. Fica no E-Q aí, porra. Fita da puta. Ah, mano. Caralho. Caralho. 4CART, 4CART. Abra o 4CART. Fica quebrana. Passou o 3 já, passou o 3 já. Ó, que agora eu só pra o... A-B. Aí cês vem aí no Gizmo. Gizmo e tá dando pra passar as call, pai? Ô, e aí ele, minha filho. Seu pai é Makita. Tô demorando pra passar as caldas, eu tô só malascando. Nada água. Metro! Pra ponte o Mendes, cara. Dois corredor, dois corredor, dois corredor. Dois dentro do A, dois dentro do A, dois dentro do A. Vou descer pro corredor. Homem e meia, 3A, 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 3A. Um empilho, um caso e um modo. E aí, Fisk? O Mendes é muito inscrito como ele vem. Onde ele tá? Tá dentro do A, três caixas, três caixas. Fechou meio. Não fechou, voltou. Foi cortar, foi cortar um. Olha isso, cara. A pequena nem pisou, abriu os três corredores. É, foi louco a chuveira. Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe, de cá. Eu vim pra te ensinar que quando o bt drop a gente nunca mais pode parar. Eu vim pra te ensinar. Pô, virou aqui o corredor aí, mano. Com esse corredor lá, mano. Tô muito cego, velho. Tô cegaço. Passou um e tem um... Voltou o corredor, um voltou, um voltou. Ah, gosta minha, mano. A gente desce de novo, cara. Cara, tu não tá no outro, cara. Pô, que porra que é essa? Pô, mas como é que o cara tá no demo que tá metido bem, fiado? Pô, vou botar aqui, mano. Porra, bro, que afeta o ouviu, vocês tão botando nada. Pô, eu vou tomar no cup também, mano. Ah, dá moral, mano. Exploda. Pô, fiquei na mesa. Ah, depois de 5k eu vou ter que assistir uns campings... Apoia, depois de 5k eu vou ter que assistir uns campings. Apoia, depois de 5k eu vou ter que assistir uns povos minhas de campings. É pra me dar uma reanimada, mano. Apoia. Apoia. Ai, olha isso ai. Ele deu capa. Cara, ele me deu capa. Peito de Eagle lá na água. Lá na água. Ele tá 17x6. E eu joguei com ele 500 anos e nunca vi ele 17x6 no meu time. É foda, é foda, é foda, mano. Abreu, abreu meio. Abreu 2x6, 2x6. 1 de 2x0 de AK. Que, ó. Tô vendo nada, mano. Que porra é essa, mano? Aqui é o mapa do TRN. Não tem como não. Como é que faz pra retomar a confiança, Draco? Deixa eu treinar com teu time hoje ai, fiado. Na hora mesmo. Apoia, dá não, fiado. Tem que recuperar a confiança, mano. Quatro caixas, né? A nona e quatro caixas. Quatro caixas. Olha aí. Ah, do meio A, do meio A de 12. Caralho. Corredor ruxou, corredor ruxou aí, corredor ruxou. Tem bala, mano. Corredor embaixo da gente, embaixo da gente aqui. É muito ruim ser ruim, mano. Três caixas, 2x1. Porta A, mano. Porta A. 2x1. Ser ruim um dia, outro... Ah, aí, três caixas. Abreu, 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 comeu. 33, 33. Sabia que ia tomar aqui no BJ. Olha isso. Aspa, gente. Por isso que eu freio, mano. Tô entendendo. Matar de lado os caras, mano. Os caras vencou o tom todo round. Parou de pau. Mais um aqui. Da linha avançou aqui, ó. Pra direita tem um arco. Voltei, mano. Esquerda. Ah, dá pra jogar isso aqui, não. Esse cara é muito bom. Fica aí, matou. Ganhar ali, ganhar. Tô empinando. Vou entrar meio, hein. Faz uma banca pra mim meio aí. Vai. Tenta, banca aí. Vai. Ah, pra ele ver cego me mata, cara. Mais um vazio. Vazio e quatro caixas. Vazio e quatro caixas. Quatro caixas, quatro caixas, quatro caixas. Você foi feita pra mim Tá no agando tiro lá Dentro do bomba fica C4 Vai plantar Tem o que? Vem ver Caralho tiro Foda-se, sinta o x5 também Dentro do b Dentro do b Abriu ele Abriu, comeu Abriu porta ai Abriu o peso Mas espero que tenha razão Sobre essa sua decisão Que realmente prefera me dar No mundo do chão Não consegui entender É melhor você seguir o seu caminho Mas isso não vai ficar Se sentir o meu coração mais Eu tô te valendo Vai matar meio do Aline Vai matar meio Normal Qual rod não avança Vem tu tá com as caixas Tchau Alô, 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 4,5 de mira Ah foi na cara mano Pô Posta corredor Tá ficando chatão de jogar Todo mundo de 12 Feião jogar Moral né Era pra nós ter puxado ontem não Os caras puxaram hoje Pô, reto Fudeiro com nós hoje Foi inventar de postar hoje Ah, o trolou foi esse Creio maldito aqui ó Que tá no corredor comigo Não entra no Brasil não mané Pô, vai puxar B O cara vai lá em treia mano Baixou o CF lá Passou uma ponte Passou Passou Quebrou eu mano Faz um Mas já pode cair o corredor Cai o corredor Tô muito cego filho Qual o VTzinho? Tá freando Baixão Hum É alto ele é no x5 Ah mano Não vou banir esse cara Não vou banir esse cara Não vou banir esse cara mano Não vou banir esse cara mano Meio ai Meio ai Ai tá muito freio Papo reto Pô, tá tudo desmocado Não é freio viado Papo reto 32 dele Ai Eu sou um louco muito lento Sei um louco muito lento VELHO SEU LIZO MUTO NA RA NA PUTA-RECO Caralho 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 R.A. Muito burro E nós permite um screen maldito Cadê o camp? Ganhou onde? O camp não vale nada Caralho não vale nada Caralho não vale nada nem ganhou onde Esmelhor é o São dois Ai Fun E aí, Júlia? E aí, Júlia? Aquelete? Aquelete? Mó tempão, e o estralha quer me derrubar Pô, pode banir aí, mano O Viana VMF Veio que pegou a 12 Pô, outro meio meio Pô O cara veio reto no meio e bá Voltou de costas feia Também com esse peso todo E aí, Júlia? E aí, Júlia? E aí, Júlia? É que me deu cá pra peito lá da água Me deu cá pra peito de Eagle, Clutch Ele me deu cá pra peito de Eagle Foi 4 de Eagle É, foi 4 de Eagle Pô, só escutei o Clack que fez 7 de vida, pô Vai jogar o que, moleque? Vai jogar Vai jogar Não, vai jogar assim, moleque, vai jogar Pede fofoca E aí, Drago? Aquela hora lá da casa Não, não Ele parou e deu 2x Bora, bora logo, bora logo, bora outro, bora outro Todo mundo vai jogar? Vou ligar, vai Aquela bala dele na casa Vem, bora, bora Maluco, eu quero me estressar mais, filha, bora mesmo Meu Deus foi varado, por isso que eu comecei a dar risada Caraca, mano Só estresse Chama um pro meu O cara varou, o cara varou, aaaah Tinha a neva que é varado, o bagulho de barco Não foi varado O Viana, o Viana chutou o bala que eu fiz com ele também, filho O que? O que? Aquela farada lá da casa B, tá ligado? Que eu faço direto E pega o cara, o tal Ele fez com o drago, filho O que eu faço direto é só dar certo no x5 Eu fiquei do lado do ar que tinha um parado Me encostou na janelinha O cara encostou na janelinha Eu quero ver a pescara dessa no campo, filho Fá poeta Eu só morrei assim, eu a ver no campo Eu só vi uma veia moleque matando assim em campo Uma veia, nunca vi uma nuca É porque eu tenho um pixel certinho É, tem um pixel certinho só do x5 Fala aí, do x5 Fala aí, do x5 Fala aí, do x5 Fala aí, do x5 Depois tu me ensina esse pixel aí, filho Caramba, eu também Ó o poeta Fala aí, bora Vai, mesma sala, só quita todo mundo Depois entra de novo Vamos ver o que é a descrição Quita geral da sala que a mente tá aí Geral, quita, quita Depois entra geral de novo As babas aí só irritam Ai, que estranho Ai Vou divulgar aqui Só bala de x5 Não, vou gravar as balas depois Ai, velho, desliga essa live verde aí Sai da sala geral aí Que dano Live tá o suco, velho Meu adeus rei de buscara Vai sair da sala não Pô Sai da sala aí, mano Cara, fica a live do venta a buscara Só cai com o tritazinho Eu não jogo Tô falando logo Tô falando logo Oita que Sai da sala aí, velho Na caramba Ai que delas foi cagada Aeêêêêêêyê que engraçado É isso que eu acho que engraçado Toda hora é isso Todo mundo caga na minha cara Aquilo ali foi cagada Cagada! Ó, quando eu choro pras balas, nego fala... Quando eu choro pras balas, nego fala que é cagada, pre-fire, que é não sei que, que é não sei que lá... É sempre isso, é sempre isso. Tá bom aqui... Cagada, pre-fire, caguei... É foda. Quem? Dornela? Não vai jogar. Não vai jogar, não vai jogar. É dar cheio de x5 aqui já. Ah, 3 é de muita mira? E aí, Drago, filha da puta. Pô, 3 é de muita mira? Meu, 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 cabeça de capa, vai jogar. Ah, cara. Não consegui limpar. Que ato, que ato? Cabeça de capa, não vai jogar, não. Não, o que você precisa fazer. Ô, vida aí, mano. Ô, vida aí pelo lobby. Vem. Ó, daqui a pouco ele vai começar a dar uns gritão a dele de barro. Leite, chega aqui ato doente. Caralho, eu tinha no caminho t-5. Convida aí, convida aí, convida aí. Cara, se for mate, JTzinho no mesmo time, eu não jogo. Eu tô avisando. Não sei o que vai encontrar. Não vou jogar. Chama outro. É pro meu time, Viana. Vem, joga Q3. Já joguei de canto, já batei canto. Até tu, Viana. Vamos convidar, caralho. Ok, ok, meu doce. Ok, mate. Fala de novo, que eu não ouvi. Você jogou x5 mesmo? Tu sempre foi x5. Não é brincadeira, não. X5, treino. Cara, quem joga é pro tico sabe, mano. Tem x5 e treino. Nessa x5 não, treino também. É pouco não, é muito. O Heche, o Heche, o Heche tem pra me mentir. 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 O Heche, vamos conversar. Qual era o apelido do Made no nosso time? Qual era o apelido do Made no nosso time? Fala pra mim. Fala pra mim o nome do Made no nosso time. O Clutch tá com o stream O Clutch tá com o stream Não, o GTS é aqui Vai pra lá, Clutch Não, pode ser também Pode ser também Pode ser também Pode ser tranquilo Você que escolhe Caralho, moleque Olha o time dos caras Vai tomar no cu, mané Agora que eu fui ver Duolinho, GTSinho, hein Tinha que mandar um futebol Bênin, caralho O GTSinho Torre eu tô ligado sim filha, a primeira é belíssima, cansada é o GK só no nosso time que vem no Passacal é só botar o jogador pra jogar Passacal é na moral Passacal é pra nós então ele tá com 380 de ping rapaziada, ele tá na China ainda rapaziada deve voltar talvez semana que vem ou na outra semana, tá ligado? volta dia 17 vai, 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 vai tá subendo mais que ele vai subir, vai subir tá castrei um vinho aumenta tá travando mais dois, mais dois mais dois, mais dois ai entrou, entrou ai, mais um ponte passacal rápido, passacal rápido passacal agora da ponte ai, com o meu ponte com o meu ponte com o meu não? com o meu não vai comer um buraco eu sabia que tinha comido caralho TRN caralho, ficou os dois miados filha ai, pegou casa tá casa? tava, tava na geladeira eu acho deve tá na bombaço, deve tá na bombaço olha no costa, não sei geladeira, geladeira, geladeira caralho vai, acompanha pra nós ai vai, faz uma bomba tá lá ainda, de coach tá de flash na mão agora, de flash na mão olha o duelinho 23 só saudades é que eu ouvi o vinho raporreto dei vários tiros na cabeça tô, tô, vou pegar o primeiro e vou ralar, calma segura a flash não, segura a flash ultima ai que eu vou pegar o primeiro e vou ralar e solta quando eu não vou dar o tiro por que que foi domina, domina nada a ver mano nada a ver, nada a ver tudo a mano, passa ai, passa ai olha a varanda, olha meu meio, meio 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 엄청 Pega em meio e c4ta aqui Caralho Nem fica no clutch moleque Ai mo fodeu Tá foda, foda Correio A nossa é invertida aqui Ai Que troca Tem B aqui Tem B aqui De c4ta aqui C4ta aqui Só vi um Tem fundo A Fundo A Invertida ainda Pode ficar em meio Pode ficar em meio Calmei Fodeu Toma varada A janela A A janela A Comeu pra direita A op não bota Vai filho Tá maluca Não falei nada não Ah vai Não falei nada agora não Tá maluco Bora, bora, bora Vou fazer uma x-encaiada aqui amor Relaxa aqui Eu vou te ensinar nova Vou te ensinar nova Ah nova, nova Calma Tá aqui arrombado Tem mais B 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 Meio rápido Meio rápido Meio rápido Tem N Tira a cara do meio Pegou Tô tinha aí Cuidado com a varanda aí Que tá voltando De 12 De 12 no B De 12 no B De 12 no B Varanda, varanda 1 Varei o mente Vai ser foda Vai ser foda aqui Vai ser foda Foda Ai Vou te ensinar Voltei mano Tem fundo Tem fundo Tem MF Tem mais um Tem mais um Vai entrar Cuidado aí Deu também Vem meu Vem meu Vem Vem Mais um Vem 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 Abri Embaixo Esse idiota tá de 12 Cara Vem 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 Vou saber aqui, hein. Vou fazer a roubada aqui pra nós. Bebe, 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 eu achei, hein. Tomei capa, cara. Tomei capa. Tem medo. Passou, MFB, MFB. Amei o DRT. Ai. Doze joga fechou todo. Mais dois pontos, mais dois pontos. Consego. Ah, passou ponte. Mais um, caiu água, caiu água. MFB, MFB, MFB. Ah, mano, caiu água, me fodeu. Você gosta de caiu água, mano. Não, mas caiu lá atrás também. Não vi, mano. Mas aí eu fui mirar lá atrás, cara, de frente é uma cara. Ah, que capitão. Tô na água. Mano, eu tomei capa. Ai, em cima da ponte, em cima da ponte, gente. Ponte. Tá cego. Como é o caso? Como é o caso? Dá flash. Dá flash dele na água. É que ele ficou, fi... Maluco. Vamos dominar tudo aqui, se pegar esse pau. Bora, gol. Aqui ela. Aqui ela. Aqui ela. Vou fazer a bang aqui, a primeira vez. Faz as roupas, olha tudo. Vou passar. Ah, vou fazer uma normalzinha aqui, ó. Mais um, mais um, mais um, mais um. Tem aqui, tem aqui. Vi ninguém. Ah, dois varados no up, meio, mano. Ninguém, ninguém. Voltei. Mas tem varada. Trumei, 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 Trumei. 79, meio. Deu varado. Tomeu? Trumei voltou. Fica bem, fica bem. Fica bem. Vai na varanda aqui, ó. BF, BF. Varanda. Vai pra bem, vai pra bem. Trumei, Trumei. Baixo da varanda. Baixo da varanda. Tô olhando no B e meio. Fundo, afundou, afundou. Fundo a rampa. Fundo a rampa. Fundo a rampa. GTS, né? GTS, né? GTS? Prata. Passou rampa. Tu vai tomar uma. Tô sentindo, velho. Voltou fundo, voltou fundo e baixou. Tu vai ser educado. Tu vai ser educado, Et. Ah, tu deu oportunidade. Ele demorou. Tu mata, mano. Qual é, mano? Vai te quer outra, mano. Tu teve a oportunidade de eliminar. Não eliminou, filho. Vai ficar pegado. Que isso? Não sou esse? Nada de mim, não? Nada de mim, não. Tô pegado ele, filho. Ele é maluco mesmo. É o sensor do Chesinho. Olha como é que mata o Mendes, ó. Olha, olha. Fazendo, o final de como pescar. Vai virar meio, mano. Vai passar um pouco, ó. Ninguém B, ninguém B, ninguém B, ninguém B. Ninguém B, ninguém B. O que? Passou varando o GTzinho. A mão dele. Tá derretida. Fundo A, mano. Fundo A. Fundo A. Fundo B da base, cara. Ponte B. Ponte B e B. Ah, errei. Ponte B e meio, cara. Ponte B e B. O Duelinho tá dentro da base ainda, mano. Pronto B. Pronto B. 10 HP, ó. Se up é onde, velho? Tá em meio, tá bem. Tá lá na varanda. Dá pra pegar um. O cara molhou aqui, mano. Tá lá na porta aberto, lá. A Kumil comeu pra caixa da esquerda do meio, tá ligado? Pulado na porta lá na esquerda. Sim, 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 sim. Tá lá, tá lá. Passa o flow, meu deus velho. Pelando e ganhando pelação. Pelando e portando fila. Pelando e portando fila. Você não pode mais. Só agora eu fui dar conta... Só agora eu fui dar conta... Só agora eu fui dar conta de qual tá o nível desse x5 aqui, filho. É o Q trocando tiro pro DELIN. Clutch com Meno. IGTzinho dando bala. Tá maluco. Tinha meio de cara, mano. Tinha meio de cara, mano. Ah, tá a varanda, a varanda, a varanda. Tá a varanda. Tá a varanda. Tá a tirar o pau, não. Ah, eu tô. Atirei, atirei. Eu não vi não. Eu atirei, atirei. Paguei outra. Paguei outra. Paguei outra. Três fundo mesmo? Tem, tem varanda. Abre a mira aqui, ó. Ah, os caras voltou, mano. Ah, lá no Carneiro vai o cara. Carneiro, mano. Outra mesmo? Ah, mano, mano. Carneiro. Ah, o menino, na moral, começou a trollar. Voltou ou tá Carneiro? Voltou ou tá Carneiro? Tá Carneiro lá. Tá Carneiro lá. No meio do Carneiro, velho. Só o céu. Vai a costa então. Vai a costa então. Tem mais dois. Tem mais? Cara, a gente pula lá. Isso que é? Voltou, voltou. Voltou, voltou, voltou. Tirei 9. Tá foda aí. Tá passando. Tá Carneiro, tá carneiro. Não, só aqui, o Xano. Pode ter contato aí. Voltou, voltou esse, voltou esse. Não, voltou pra tu, voltou, voltou. Ah, mano. Caralho, tem o som, mano. Ai, tá mirando pra tu. Rápido, rapido. Mas acho que ele tá mirando pra nada. Caralho, louveta, cara. Vou abrir. Boa, mano. Só que é casa pra ter. É. É uma pra meia, eu acho que tem. Acho que é uma pra meia, não tenho certeza. Vamos lá. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas onde ele tá, cara? Sacanagem que ele é cara, mano. Nem só já, cadê? O resto tem bagulho óbvio. Um gaga B e um porta. Rampa, rampa, 93. Mano, vai avançar o B, mano. Morim da... Tô indo B, tô indo B, tô indo B. Calma, calma. Tinha um gaga B e um porta. Ah, vai avançar o B. Ponte, ponte, ponte. Mais um B aqui. Dois, dois, vai, tá caso, tá caso. Tá B também. Tá lá na... Tá mirando tu já, mirando tu, tá no ar com ele. Boa. Olha lá, vai querer te pescar. Vai se fundir, vai se fundir. Vai se fundir, vai se fundir. Faz a garrabo. Puxou meio. Ah, cara, o dorelinho. Tá ali, tá aí, tá aí de cara aí. Ah, meio B, mano. Caralho, não dá, mano. Vai na parada. Vai na parada. Vai na parada. Dois agora, não? E um varanda, um varanda. O quê? Sufeta, cara. Cara, ruxa a varanda nessa porra aí. Ah, eu tentei. Vai com o dorelinho ruxando ele aí. Cara, relaxa. Ah, acho que eu tô falando da W prata, mano. Eu vou bagar do fundo, vai lá. Mano, porra, mano. Bateu o cheiro, filho. Não vai alugar não. Que banho aí? Abreu. Tá cego, tá cego. Abriu de novo. Ah, ele abriu botando o dragão. Caralho, mano. A pava com o radicalmente deu, mano. Ah, se tu é ele veio... veio o mfb. O pular varanda pular varanda, o pular varanda. Embaixa da varanda agora. Novo LIDER! Nasceu... LoVo LIDER! Vai ser ótima passagem, né? Ah, não! Fausto, porra! Fausto... Fausto... Ai, ai... Mas isso não muda nada, não viu? Vai, 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 vai. O verdadeiro inimigo já teve gravata e sempre mentiu. Nós somos o que somos. Um fumo de stressar sem pressa, sem plano, sem sol. Eles não vão ser para o do não. Olha o que você tá falando. Olha o que você tá falando. Olha o que passou, eu tinha ruxado dois. Olha lá. Dá o B, dá o B, dá o B. Dá o B, dá o B, dá o B. Que fim de primeira vez. Eu sei, já imaginava. Tá caixando de mira nele. Oi, oi, oi. Deixa eu trair. Ai, não, ai não, ai não, mano. O cara tem costos, cara. Me varanda comigo, Drago. Faz o H na porta da velada lá pra cair. Vou mangar pra todos os fundos. Vou mangar pra vocês os fundos. Vai com a arma na mão. Já, já, panga logo. Faz o H na porta ali. Bangei, bangei. Carrochou o meio aí, ó. Ah, o seu fundário me deu uma bala, pô. O que é, né? Baranda te vira o custo. Bangei na caída. Baranda te vira, pô. Atua. Embaixo, embaixo. Faz um escada, escada, escada. Não tem ninguém me dar pra debia não. Pra escada, escada. Barra, 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 barra. Barra, barra, barra. Abriu, barra, barra. Ah, trabalhadas. Estreitos, agressivos, né? Estrabalhadas. Tá jogando de AWP aqui. Bober, mano. Pra não ficar, pra não ficar, aquele xingapelão. Vou lá um boi, foi pro reto. Baranda. Dois varandas, ó. Dois varandas arrastadas. Mais um, mais um. 82 do terreno. Varanda ainda. Avanço, avanço, avanço. Caralho, mano. Caralho, mano. Paralho, entra B aqui. Falta, se morro agora, já. Cadê lá, B? Ah, vai, cara. Janela B, o Mendes, mano. Espa ao cima, espa ao cima, espa ao cima. Ah, tomou na cara, mano. Ah, fundo A, fundo A. Fundo A. Fundo A. Abriu fundo A. Voltou pra rampa. Voltou pra rampa. Não, não. Tá fundo A ainda. Deve ter um treplo lá. Deve estar voltando pra rampa aí já. Não era esse, não. Não era esse, não. Não era esse, não. Rapaziada, saiu oito a sete pros caras. Ah, rapaziada. Triste. ondas, pano. Mas aí é a fonte. Fim a seleção. Não, B não, tem a arma. Vamos, vamos, vamos. Fiz HF. Quero jogar uma flecha pra jogar de novo. Cara, acredito. Alvançou. 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 Olha lá. O TRN e a varanda todos os rounds, né, cara? Aí... Pode senta. A gente com o Ruxa B já tem quatro cara que... Ele é solto. Ele avança fundo A, avança varanda... Ele é. Ele é brabo, ele. Tô muito cego, mano. Tô muito cego, mano. Tô muito cego, mano. Tô muito cego, mano. Tem porta B agora, com certeza. Vou pegar uma porta B. Porta, 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 porta. Tô muito cego, mano. Ai, piscina, piscina, piscina. Pro Caxiel, pro Caxiel. Merda, mano. Vira a costa, hein. Janela, 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 Janela. Pega igual já da Janela. Sai daqui, sai daqui. Respala, respala. Tô com 10 de like, galera. Tirada porta de alta. Tô com 10 de like. Pegou minha cara e vai comer porta. Ó, claro. Chegou o P. Vai dominar B. Rafa, Rafa. Tomei capa lá da canela. Varana, varana avançada, eu acho. Varana, 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 varana. Volta, 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 volta. Volta, 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 volta. Volta vocês, volta vocês. Vai B, vira B. Vai, entra B, entra B, entra B. Janela B de Alp vai ter. Viana. Viana não. Viana não. Viana não. Viana não. Viana não, foi porta, porta. Dois, dois porta. Cacheau, Cacheau, Cacheau acho. Não é Cacheau não? Eu morri pro DLing! Ah não, pra DLing não Valeu, caralho! Valeu, valeu, valeu O meu time não vai... Cara, como é que ele ia botar na costa, cara? Ô, ô, ô Eu vejo que comeu muito rápido Corre que comeu negócio, mano Relaxa, era mais patente Ih, meu filho, sublimais Met skype Ah não, deve ter que entrar O jogo bugou, mano Não, caiu do jeito Mano, escrevendo rap Pensando em pular Com o tempo da tempo A ver essa porra virar Eu venho virar brum Vamo lá, olha pra cá A sombra, a sombra Se o problema for saudade A gente se encontra Se o problema for dinheiro Me passa na conta Se o problema for ser Se o problema for ser divulgado Se o problema for ser divulgado Eu não pedi perdão Pelos meus erros Talvez meu maior erro Ou seja, eu não pedi perdão Talvez meu maior erro Foi que eu fiquei levando Irrelevando Por temer a solidão Que isso do animal tá alugado? Tá, tá o Mazinho e o Duny Jogando da China Só se eu virar amigo Amigo, esperam as costas Se que se clou Tá o cagão O Mazinho eu sei que tá jogando Agora o Duny não sei não Tereza Piana Caracuzona Miquimba Que fez essa porra Mio, mio, engraçado Não, não Miquimba é barroco Tô vogando Calma aí Calma aí Calma aí Câmara aí Calma aí Câmara aí Calma aí Ele usou! Euika no stereo Vai vim com o sistema 2 Letter Histórias discussas Olá, eu vou te rodar pra agulha no vídeo, vê se tu vai querer, ó. Olá, eu vou te rodar pra agulha no vídeo, vê se tu vai querer, ó. Vamos ver legal isso aí, hein, Goku. É uma boa hora, mano. O Whisky acabou de falar com ele. Deixa eu ser web, rapaziada. Tamo dando umas mãezinhas. Eles tão na China lá, mano, tá com uma entrada de pingue lá. Tá. Ah, que estranho. Ah, que estranho. Depois você me manda com o que é. Aí já é. Bora. Ó, 180 e pô, que é pingue bom, maluco? Eu não sei nem como é que ele fez esse milagre. Botou o pingue de 180 lá no lado do mundo. Também é né, é que pra caralho com esses bagulho. Olha só. Então vamos lá. – Pegando táco. – Pegando táco. – Faz o GMS. Vê, vê. Ficou desse, 45. Puxou 4 caixas. Passou a escada. Subiu o taco, subiu o taco, subiu o taco. Ver a janela já. Janela. – Taco, viado. – Obrigado, grado, caramba. O que é isso? Tá tudo chorando O que é? O que é? O Derno tá prejuízo, né? Descaralhado O Derno do trem tá fiquendo impossível Muito longe, rapaziada Passou? Passou? VB, mais um macho, mais um macho, na direita, na direita Voltou, voltou pra ficar trocando escoquinho, mano Quero levar Merda Fundo B, fundo B entrou Ah, quase 50, fundo B, escada Em baixo, em baixo 2B, 2B, 2B entrou 2, 2, 2, 2, 2 Vai em baixo User disconnected from your channel Ah, o clube sobra todos os rounds, né cara? Normal Pô, não dá cara não, mano Todo é lindo, mano Hahahaha Mano, vou marcar no taco Ninguém vai marcar no taco Passou ninguém A, mano Como é que ele vem? Taps 3, fundo B 3, fundo B Entrou 3, fundo B Ficou o taco, subiu o taco Grazi, grazi, grazi o que eu tô botando música mano eu consigo jogar sem música não me dá nervoso mano gosta de ouvir uma batidinha porra lá pegando a música porra brava velho que o mf o sotaque o sotaque o mf ninguém não um janela e subindo tac agora subindo taca janela mais um mais um janela e o que solto tá vendo a alma não vou passar pra jogar com esse moleque não mano é o campeonato mesmo maluco avança a semana avança só vai avançando só vai é que doente é muito selo planta sala 53 mas um é o carrinho não caixa gorda caixa gorda da Caramba prato, caramba prato Não entra nef não né Ai nef, 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 nef De dois eu acho Nef tá meado já Ah não, tu já vai ficar Boa Avança, avança ao contrário agora Três tacos, dois salas Tô salo em, tô salo em Banga, banga Tô cego, tô cego pra caralho Bora ao topo Tô bem porra, mas que saco o topo Ah, dá base o Mendes cara Ah, eu cheguei a mira mano, passa o taco, pegou? Faz um, faz um Trinta e oito, trinta e oito, salo, trinta e oito Sala, trinta e oito, trinta e oito Só no prato, só no prato Boa, trinta e oito desse Trinta e oito, trinta e oito, tava praça Taco, 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 taco Taca, 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 taca Pode ter voltado Tem que forar Taca A A A A A A A A A Sabe que ele é fã Que porra que é essa? Atraso agora, tá fã drogado, porra Tá nao, tá nao agora, porra Eles vão em cima da C4 Não é o C4 Vem, vem mefa comigo aqui, Dragon Vem cá, vem cá Relaxa, calma, calma, dá segurada Ai, eu morri Tem essa ala Tem mais um aqui, voltou a base, encaixa o lado da base Da praça Até o toque subindo, cara Subiu o mar Subiu, tá, 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 tá Subiu Voltou, voltou, taco para a madeira Ai, voltou de taco, não tem outro Caralho, garade, garade, garade madeira Taco, taco, porta, taco Subiu o taco, subiu a janela Sabe bem, mano Taco, taco, taco Trau da cate do taco, trau da cate do taco Mais um Caralho, boa Bora, bora 1A, TRNA Quem A? Subiu no taco Subiu no taco, subiu no taco Subiu no taco Taco Mais taco, mais taco Tem, tem, tem Nada, mano, nada Se quiser DCA Subiu o taco, subiu o taco Taco, dois tacos Passou na janela E um cravado grade aí, ó T4 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 Ah, taco também, tá, não? Ou cego? Não sei, mano Acho que tá no ar, ele Esse cara deve tá... Tá, não, tá, não Eu acho Não olha daí Alguém Mano Olha Caralho, mano Tá, não, tá, não Tá, não, tá, não Tá, apanhar? Tá, apanhar? Desceu o B Comer o B Comer o B Comer o B Mais um Um copo Grade, grade, grade Desconeitado do Rocha Tá grade Tá grade ele? Quadrado Quadrado E marcar Eu fui dois de DSA, mano Eu tinha o TRN Sou de pra nós É união dos chefes Thiago, vai e vai Vai, vai Vixe sala, vixe sala Ah, já era pra mim Desconeitado do Rocha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá do lado, tá do lado 26 Desconeitado do Rocha Olha esse sala Cagou você ainda Mesa, 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 mesa Pô, você é... Mano, o MEN62 dele Enroquei 26, ó Tá na bosta aí Desceu a frente Olha Ah, tô cego Caralho Pô, o cara tá acabando de nada a ver, eu fico cego, cara. Mas é melhor saldo de novo, cara. Vou comer direto com o bombe, cara. Foi a sala? Não, mas o MF tá fichado aqui, MF. Tem uma do... no MF, 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 MF. Ó, tomei uma. MF, foi grande, grande, ótimo. Já leva a cruz, já leva a cruz. Ai, eu morri. Olha o Quachita, olha o Quachita. Dois frente, eu acho. E ali alameado. Dois janela, dois janela. Dois frente, é os dois, é os dois. Desceu? Desceu o TRN. O TRN é de LUTH. LUTH. Haha, tá com... Mano, o LUTH é muito doente. Deve ser... Mano, o Rupo não era porque encosta não, mano. Acho que era, tava sendo dois bons aqui. Tirei sessenta ainda, eu vou pôr. Tava meado ele. Relaxa. Também tava. Também me tira passando o banco de lá. Ok. Estala, 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 estala! Estou no céu. Ah, mano. Tem quatro salas, mano. Tá com... tá com nove dados do MF. Janela, janela. Se fizer a HN, morre. Janela pra direita. Passou. Cês gravam? Cês gravam? Aí, mano. Prato, prato. Tem grade, tem grade, já. Pô, mano. Tassana correu. Pô, mano. Alicenota, Alicenota. Pode ir lá é nosso, vai é nosso, vai é nosso. Drago tá na janela, planta pra janela. Costa que tava. Desceu um Costa. Costa é contato. Já é delas, cara. Já é delas, já é delas. Já é delas. Foi Costa. Não foi janela, não foi janela. Calma, a cabeça saiu agora. Costa. Caralho, a maqui. Faz a fração aí, Goku. Porra, demina essa porra aí, porra. Porra, o que é essa? Falta o freio, caralho. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Ó, a sala de novo. Tá tudo embaixo aí. Isso é embaixo. Sonora, mano. Fiquei muito cego, né? Fiquei muito cego, né? Fiquei muito crapo aí, mano. Cadê que tu bagou uma reta lá pra pegar aquele cara de trás lá. Eu baguei, eu baguei a reta. O cara de trás não fez nada, mano. Pô, tu faz nada. Ah, o pneu deve. Por que o meu time não faz isso, mano? Minas salas, minas salas de novo aí. Pô, desce. Quebre as caras salas. Baguei, baguei, draguei. Draguei. Peguei. Ah, eu bota a miada aí, ó. Aí, pressa, pressa, pressa aqui, pressa aqui embaixo. Confia, aqui embaixo, confia. É do bom pro meio. Aí, é do bom. Esquentei um, esquentei um bovó. Esquentei um míssil, míssil. Tá no míssil. 51 dele. 57. Boa, 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 boa. Cadê? Vamos dominar a máquina de novo, mano. RRN vai vir MF de novo. É, eu tô respausão aqui, ó. Vou banhar. Vai sair daqui aí. Caraca, salva tudo bem. Ah, corre. Vai entrar MF, que soltão. Bora. Vou botar um soltão de quebra. Ah, segundo... Deu direita, no fundo bem. Peguei. Ah, quase que não. Quase, quase, quase. Quase que não deu lá. Pegando. Um goloide, cara, adianta, adianta. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, foi os dois pra janela, mano. Os dois janelas, eu acho. Fica olhando frente. Fica olhando de frente. Dois, 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 dois. Morre não, morre não, morre não, morre não. Ah, tá bom, AGT. Mais um. Tá plantada fechada, vai defusar. Não pega, não pega. Abriu, abriu. Não, é fake, 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 fake. Vamos lá. Só bater a piada. Não, sim, sim, sim. Paguei e fechei. Bora iniciar de novo aqui, Goku. Vai, 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 vai. Mocou o taco. Caraca. Puxou o solo aqui, ó. Paguei o taco. Vai até me afançar, Ternin. Bora. Pô. Ninguém é, mano. Ó, Ternin, ele tem algum problema com a MF, viado. Na moral, mano. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Claro, tu faz isso. Caralho, cara. Tem o Costa, cara. Janela aí, né? Eu acho que não. Não sei, mano. Tem do Bomb, mano. Tem do Costa. Não, tem do Bomb aí, né? Tem do Bomb aí, né? Não, tem do. Não, tem do, não, tem do. Não tô vendo nada, então. Não tô vendo nada. Ele não tô vendo nada, ele já queria viajar, desde aquela hora. De alta. Sempre de alta. Sempre de alta. Sempre de alta. eu puxou o cabo e o que traz para a rapinha rapinha puxou o cabo voltou já é a rafinha tá puxando o cabo rafinha é osso agora bora 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 a vida aí fio é o gol timendo brasa deu para cobra não dá asa e daí convidei o convidado pode convidado a beijar cara tava no palco Ele é qual foi do rolo que teve com o Toy antigamente? Ah, mas nem lembro mais dessa f****. Depois, eu via depois. Caralho, mano. Sabe o cachorro? Nem lembro dessa f****, Már матери. Qual é foi? Morto. E é isso, mano? Rascone Chove. RSKone Chove. Deixa eu ver se tem uma sacanagem no nome dele. RASKONIKOV RASKONIKOV Tô achando a sacanagem, se tem, dei mole O que você acha do GOKEN? Um ótimo AW mano Brabo Nenna, cadê o Zanguinha? Sei lá do meu parceiro Zang Você não pode deitar As pessoas que sigam que os caras nem avisam mano É porra Vem pro game agora Pô, o Zanguinha é brabo mano É o Zanguinha Vai jogar presencial? Vou Pode, não esquece Salve o Bruno Sagaz Entra aí, entra aí Põe no ar hein Se não tiver bomba já O Zanguinha O Zanguinha é brabo O Zanguinha é brabo O Zanguinha é brabo Não tem nada O Zanguinha é brabo O Zanguinha é brabo O Zanguinha é brabo O Zanguinha é brabo Não tem playlist Tem playlist não mano Tem o Zanguinha Mais um bomba O Zanguinha é brabo O Zanguinha é brabo O Zanguinha é brabo Pô, na moral Pô, na moral O que estamos fazendo? Porra de data Uma semana antes de começar É uma semana antes? Duas semanas O Zanguinha é brabo A primeira vez O Zanguinha é brabo O Zanguinha Maravilhoso Gente, o Zanguinha é brabo O Zanguinha é brabo O Zanguinha é brabo O Zanguinha é brabo O Zanguinha amea Nem o Zanguinha O Zanguinha O Zanguinha Tem 4 aqui. Espera aí. Na moral, cara. Puxa mesmo. Vai arranjar direto? Vamos, vamos, vamos. 3 mesmo. 2 embaixo da ponte. 2 e 9, 1, 2, 3, ele tá aqui já. Ih, errei a gaia. Aqui, aqui, aqui. Aqui, embaixo. Abriu ali atrás. Tava fundo B, 57. 57 dele. Fundo B pra esquerda. Voltou ponte, eu acho. Abri ponte. Quem que é o vivo? Ah, puxa 3. Tem no Konek. Ah não, pô, tá maluco. Ah, e fundo B. Acho que, ó. Fé botou save não. Mas é da Macumba. Macumba, fundo A? É, é. Ah, cara. O que é isso, cara? Minão ruxa, mano. Caralho. Ah, não vou dar vida não, velho. Não, moral não tem essa pra ser isso não, velho. Mano, eu não ruxa, mano. Moral mesmo. Foda-se. O que? É, vi. Caralho. Pisou aí, vindo. Foda. Ah, arrebenta aí, velho. Vai, vai, vai. Escada, escada, escada ou piscina. Cara burro, mano. Olha que dano é essa, velho. Ah, posição, velho. Caralho. Mano, a bochecha de saco é foda, velho. Chama ele de prisão, chama ele de prisão. Caralho, bochecho do caralho, mano. Se não me rujo, acho que eu vou continuar mais aqui. De left, o que? Um do aí, vai abrir o bando. É a primeira pra mim. Porra, um de left, que eu acho que é isso. Ah, é rapado. Porra. Ele é um 90 dele, no mínimo. 3x do B, mano. 3x do B. Olha você, olha você. Caralho, 24 na cara, mano. Rapinei, mano. Tamiada, Tamiada. Olha o que é esse cara. Da onde ele tá? Que isso? 73, mano. Pera, peleia pra caralho agora, mano. Chama ele de novo. Ah, o Dami é muito bom, filho. Do elite. Dando o BB. Mais um, velho. Embaixo do Conect, ó. Embaixo do Conect, ó. Conectou, entrou meio. Entrou meio, entrou meio. Mais um B, mais um B, mais um B, mais um B. Entrou já, entrou já. Entrou meio, mano. Nis TG tava meio. Nis TG. Abri e meio, mano. Pode estar conectado. Casa do B, casa do B aqui. Dentro do B, dentro do B. Tá quebrando, hein. Conect. É, filha. Tá fazendo uma. Mano, como é que na Viúva eu matei também, pô. Mas tem quase um tipo negro na Viúva aí, pô. Nós matamos 19 aí, pô. Tá maluco? Até 19, pô. Depois que resetou, né? Nos outros mapas. Nos últimos mapas eu joguei Viúva. Jogou com o mapa depois da Viúva. Não, tô falando antes. O primeiro mapa que nós jogou. Bangar. Pulou Conect, pulou Conect a costa, Drago. Pulou, pulou costa, costa. Passou. 2, 2, 2, 2, 2. Bens passando C4, C4. Baixo do Conect, baixo do Conect. Baixo do Conect ainda. Ai, quase, quase. Ai, não. Comandação muito boa é esse, cara? Caraca, minha cara. Rapaz do Wellington. Caraca, porque essa mira aqui, eu só vejo ela no campo, gado. Às vezes eu não encontro a gente assim. Eu trevo, mano. Eu vou soltar um de costa na QB aí. Vamos embora não. Vai ser B aqui, hein. Mais um, mais um. 23 também. Ah, puxou meio. Puxou meio. 2, Conect B. Puxou meio ou Conect B, cara? 2, Conect B. Porra, mano. Ficou velhíssima, mano. Freio. É, pô. Você morreu porra do cara, você tá falando que a Conect B. Mas é que eu tive que avançar, né, Drago? Eu tive que avançar o B. Eu ia ficar na caixa tripla. Eu ia ficar no Novak ali. Tu falou que entrou meio e eu comi, né, cara? Ficou esperando o cara me comer de costa. Pô, o cara fica indo pra porra do B e voltando, mano. Ó, se eu te falar, Conect B, mano. É doente, mano. Ficar meio aqui de cara que vai tomar só uma. Foda-se, a flecha que morreu. Olha da B. Olha que é o R. Olha que é o R. Tá avançando porra. Tá cara, mano. É muito ruim. Táticozinho efetuado. Ai, C4. Olha que é, olha que é, olha que é. Olha que é a Slay, mano. As sequências aí. Desceu o A. Tá no A. Ai, Táticozinho efetuado. Ele gostei, cara. Falou. Falou. Tava de medo no meio da esboca, tava de medo. Vai no B, é. Tchau, é. Tchau, é! Tchau, é, tchau. Vai no B, é. Ficou aqui, viado. Ele fica aqui. Ah, Long B, fudeu, vi meu nome. Ai, o meu só é B. Mais um, mais um, mais um. Calma, calma, calma. Calma. O que tu mata alguém ai é foda, eu to vendo, eu to vendo. Tá vendo? O bagulho x5. Vai matar um assim, caso, caso, caso. Ponte matei. O bagulho x5 que você veio parando aqui, ó. Tira o gulho x5 aqui, todos os caras ali. Oi? Tira alguma pena aqueles caras ali? Ah, desparco de uma de costas aí. Atirei, atirei. 40 do Flute, 40 do Clute. Bagulho x5. Até parece que a gente não vai me inscrever aqui quebrando mouse aqui a pouco Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, já quebrando já lá Quebrando joelho mouse Aí quta foi mal, perdão.. Perchou, eu desvei meu olho para me direita mano Foi mal.. foi mal minha.. foi mal, foi mal Eu quero entender, o gtzinho tava cego Vai que ele fez. Foi bom daí. Eu olhei pra lá pra cima pra ver pra quem vocês mataram, pra ver se era o Messi, tá ligado? Aí quando eu upei ele passou na hora, velho. Mosquei, mosquei... É ele! Mas é assim, mas tô aí assim, ganhou as caixas aí. Que? As caixas aí. Ih, caralho! 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 Parecia que era um boneco! Porra! Escalo pesado, mano! Ah, não ganhou! Botou o Clutchman! Fica a ponte, hein? É ponte! Ponte, ponte! Fica a ponte! Meu ovo, cara! Fica a ponte, pô! Fica a ponte! Mano, só faz a bankzinha no corec aqui! Ele vem quebrando o mouse! É isso que eu tô falando! Gera para-mira fundo B aqui! Vai ficar fudido! Vai ficar pegado! Faz aquela, Viana! Olha ele abrindo! Olha ele abrindo! Olha o Goku! Calma! Dois casas, dois casas! Mais um, mais um casas! Vira casa, vira casa! Ah, ele tava na direita! Pô, a Dueli... Me foguei, me foguei! Que eu nem receio! Bota cá, bota cá! Vem, vem, vem! 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 User, join, seu canal! Na dupla, dupla! Peguei dupla! Paguei respawn! Na direita, direita, direita abriu! Paguei respawn! Ah, tô com um G-Vila! Abre fechinha! Bora! Nem costas, cara! Nem costas entrar, não costas entrar, não tá via, velho! Ah, a Drakopo é essa! Ah, ele é cara aqui, mano! Dupla! Tem que me entregar? Ainda vai entregar esse mapa pra quem ainda? Vai, rushia, rushia, vai! Tem que ser Conec-A, velho! Será que você é 4 é bom? Coneca! Vai, Conec-A, os! Mocam o Ponte, Mocam aí! Caralho! Ninguém é meio bichado! Ah, ele esmoca, olha só, olha só! Ele se esmoca e fica lá dando tiro fundo, tá ligado? Banca pra mim, banca pra mim! Banca em cima do bom, banca em cima do bom! Banca em cima do bom, banca em cima do bom! Tô sem banca! Ah, não dá não! Ah, eu vi tudo novo dele! De capa, de capa! Conec-B, Conec-B! Ah, dei capa pra ele ainda! Mata agora? Mais um! Mata aí, mata aí! Ah, tem outro em cima do bom, banca no arotado! Cara, cai Conec-A! Cara, vai bem, vai bem! Vai bem, vai bem! Cara, eles esmoca o bom e fica ali dentro das mocas! Isso não é normal não! Ah, vou foder ele! Na moral mesmo! Calma aí, calma aí, calma aí! Deixa eu foder ele aqui! Não, não, não! Relaxa, relaxa! Vou foder ele! Deixa ele fazer isso aí de novo pra ele ver só! Prank-BT, hein? Ah, irmão, que bombei aqui! Vou te colocar ponta, cês pulam e se conectem! Ok, ponte! Baguei a manjado! Ah, eu cheguei a manjado! Ah, eu cheguei a manjado! Ah, eu cheguei a manjado! Eu fui bangar a manjado pro direita! Cuidado do bombeiro! Ah, eu baguei vocês! Fodeu, não vi que vocês estavam aí! Não, bugou não, bugou não! Ritoral, Ritoral! Ô, cego, manjado! Manjado, manjado! Manjado, manjado! Bora! Sebrou eu e o Doraline, cara! Doraline tava servo também! Pode cair, pia! Aproveita que eu chupi que ele vai cair! Vou lá de novo! Vamos lá mesmo! Piscina! 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 Escada! 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 Ah, não! Meu Deus! Como eu ganhei um tiro desse? Vai pro B, Vianna! Doente! Tô brincando com ele aqui um pouco! Ponte é feio, mano! Me encosta! Resposta! Resposta! Frente! Caminhada! 51! Pô! Pô, trolei velho! Tem um tiro feio nele! Parece que ele morreu com uma bomba! Não é normal não! Não é tiro feio, mano! Nada meio! Ah, Bang voltou meio aí! Foi o nosso Bang Over! Peguei meio! Qual é que B tem? Ai, ponte em baixo! Ponte em baixo! Ponte em baixo! Ponte esquerdo! Ponte esquerdo em cima! Ponte respawn! Ponte respawn! Ponte respawn! Ponte respawn! Ponte respawn! Ponte respawn! Ué! Respawn! Olha agora! Respawn do L! O meu? O meu! Respawn! Que era a cabeça dele! O que ele jogou? Tive Costa! Canta aí! Fui Costa! Costa! 27 decom, cara! F provei! Abre abre a sua base! Entrou! Passou a geladeira! Ponte cross! Bota! Brigada direita de conta pra impugnou! aye, Rafainha! Caiu! Eu tô com uma banha também, mano. Tá o meu, hein? Meu, 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 mano. Eita, mano. Eu já mantrei a x5 hoje, mano. Pô, x5 pra caralho. Você vai ter vinho, vinho, vinho. 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 Só depois do treino da rapaziada aí. Vou ganhar uma cobrada. Vou ganhar alguém aqui, mano. Perma a senha, mano. Convida aí. Convida. Se eu tiver com você, meus amigos. Eu vou tomar sorte. De noob a marechal. De noob a marechal. Tô não. Pera de convidar no lobby. Rapaziada, dá ideia de um ganho que ele pôr o menor aí, rapaziada. Se menor que minha, mano. Ganha com medo, caralho. Não, mas tem gente pra caralho vendo já, porra. Como é melhor ficar com o Vio aqui, pô. Calder, Hutch. Vai jogar? O quê? Vio vinho. Não, não, rapaziada. Ninguém quer famoso, não. Zanga também já tem os Vio dele, tá ligado? Não, com alguém que tá começando, mano. Calder, Hutch. Vai jogar? Vinho é osso. Não, não. Vem aqui. Vai jogar, não? Eu acho que tá ficando lá, pai. Pera aí, deixa eu marcar isso. Olha aí, pede esses cacafes. Vai jogar aqui no OVZ aí, rapaziada. Vai jogar aqui no meu nó, aí. Tamo junto, rapaziada. É nóis, é nóis, é nóis. É atrás que tem no OVZ geral. Valeu, rapaziada. Tá, tá помогando, rapaziada. Com